Que tal usar tábuas de madeira para dar um up na decoração da sua casa? A madeira está em alta, deixando os ambientes muito mais aconchegantes e elegantes. Mas é claro que nem sempre é fácil integrar esse item à sua decoração. Confira essas ideias incríveis e me conte qual você mais gostou. Uma ótima ideia é construir as suas próprias prateleiras com tábuas de madeira. O resultado é bem rústico e moderno, dando um ar diferenciado a qualquer projeto. A cozinha, por exemplo, é um espaço no qual sempre existem itens para serem organizados. Mas nem sempre temos espaço suficiente para encher as paredes de armários. Outra maneira bem delicada de incluir a madeira na sua decoração é reaproveitando as tábuas de carne. Há várias possibilidades de dar novas funções às tábuas de carne, trazendo beleza para o seu ambiente. Que tal produzir o seu próprio quadro com ripas de madeira sem uso? A rusticidade das tábuas de madeira combinam super bem com todos os ambientes. As mini hortas estão em alta, podendo aparecer tanto na cozinha como na varanda ou no quintal. Como são itens mais rústicos, combinam super bem com as treliças de madeira, trazendo um charme a mais a esse cantinho da sua casa. Ah, se você não tem nenhuma treliça em casa, não tem problema, já que você pode construir a sua com restos de madeira. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final. Aproveite e conta aqui pra mim, de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus